Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu veremos lá Como a areia da praia os remidos, oh que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar Quem posso sentirá, todo salvo pois verá, sim, tantos como a areia da praia Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará Se saudarem com o poço profundo, oh que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar Que posso sentirá, todo salvo pois verá, sim, tantos como a areia da praia Lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá Nós veremos a terra prometida, oh que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar Que posso sentirá, todo salvo pois verá, sim, tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar